Nós acabamos de entregar um preaviso de greve para o Ministério da Educação Nacional, sumar o prêmio de vencedor de carnaval de 2024. Essa greve vai começar no dia 26, 27 e 28 de fevereiro. E no dia 26 e 28, nós não temos manifestação pacífica, e na prova não organizar uma manifestação pacífica, e na dividir na luz do grupo, a concentração de um grupo na sede na chapa de divisão, e na vai terminar na império. E no segundo grupo, a concentração na sede na guimitar, também, e na vai terminar na firmatura, onde o primeiro-ministro está passando. Então, nós falamos e o prêmio de vencedor de carnaval, que nós conseguimos no dia 6 de fevereiro, o Conselho de Ministros decidiu bloquear o salário de todos os outros inativos. Então, significa que o estado doente está fora, está fora, é bom estudar. Então, sumar o Ministério e especializar na bloquear o salário. Então, não tem de como não dividir deles esse prêmio de carnaval de fevereiro. De uma maneira que é para ser também um bom trabalho de bloquear o salário. Caderno reivindicativo contra o anotecimento? Não, e caderno reivindicativo, suma previso de greve, e mesmo ponto que estava na quinta primeira vaga, e ela também o mantenha a segunda vaga. Essencialmente, não exigir perigo. para pagar uma certa categoria e criar condições para poder exercer a atividade de espectadores de forma mais condigna para contribuir para uma educação de qualidade. E além só de grande avançar para manifestações de marcha, essa forma mais aumenta a pressão ao governo. E o direito que está assistindo, qualquer cidadão que está plasmado na Constituição da República, ou que o caso está contente com o que está fazendo uma manifestação pacífica, para exigir aquele direito, para respeitar aquele direito que está no diálogo. Portanto, em medidas que não tomam, eleita a dar anual, ninguém capulito de gêmeo, portanto, não vai concretizar dia 26 e dia 28, ser o primeiro e último dia de greve. O Ministério do Interior emitiu um comunicado de comunidade, uma manifestação que pode fazer ele, e há bons governos, vão marcar a manifestação com o proponho. O Ministério do Interior, e com a Constituição da República, o despacho de Sua Excelência Rocha Kandê, que é o secretário de Estado, Zé Carlos Maceiro, aquele despacho que está vinculado, são eles. E eles só, não é o Ministério, eles só estão vinculados, nenhum por só, e a nós, não é a manifestação pacífica, ninguém capulito de gêmeo fácil, mas não é fácil, suma que não está fácil, não está fácil na ordem, na disciplina. Pensa como o Ministério do Interior, de ordem pública, e que deve ser um Ministério de desordem pública. Agora, quando é tudo um cidadão que manifesta, que ela gostaria de desordem, dentro da sociedade, agora, pensa como aquele Ministério que está vocacionado para criar desordem no país. a nós não fazemos uma manifestação, a nós não entregamos documentos, a aviação, a Câmara, o Ministério do Interior, para dar conhecimento, suma que a lei está existindo. Mas a manifestação, para ficar claro, ninguém capulito de gêmeo manifesta, o número de cursores que não tem, e mais o número de policia, que tem esse viagem, tem que criar o que tem, que ele é para ver fora, cabra ou porco, que ele é para nós. Presidente, enquanto cursores, cursores, você vai em marcha, um dia, é soltado. E, ora que você é em marcha, eu não recomendo, porque ele não tem mais, muita consequência, mais arriba de cursores, mas, para o que que passa, vai? Não, a nós, que ele é preocupado, é que ele marcha, a minha estalidade, se a gente não soltar, para eu começar a soltar, mas para a gente, se a gente se preocupar, se eu soltar a linha, amanhã, eu pude também pegar a chicote, para eu soltar. se eu soltar para a pedra, em a osso, amanhã, se eu fiz o tempo de soltar. Portanto, para a gente se ver como ali, como é esta vira? Portanto, que soltar, que ele está preocupando, todo o pecador está sujeito a soltar, calabuz, e capa cabra, nem capa vaca, tipo pecador, ceminteiro, um cachorro, a gente tem vaca ou cabra, no ceminteiro, pecador que trabalha, portanto, a nós não luta, irreversível, não é fácil, não é mesmo, não é fácil, e por o custo aqui, que não custa, para a gente é fácil, mas não é fácil de nós, é o trabalho. A avaliação pessoal, e para falar com uma aderência de grego, e não calcularmos 60%, porque, constatação que a gente faz, dentro do setor autônomo, superfície de Guiné-Bissau, é de 36.125 km², agora, superfície só de cidade de Bissau, catigamim, um quarto, portanto, para falar com uma, e houve aderências, sim, na Bissau, muito fraco, mas, nas regiões, e houve, escolas com, fica a porta, na CITO, por exemplo, na Bissau, na Bissau, no liceu, com o ciclo, escolas, no redor, fica, gabo, algumas escolas, com o que estão no regime, de autogestão, fica a ser a porta, outros professores, vai dar aula, outros, vai dar aula, bafata, e de aspas, como é que se diz, na CACIU também, e verificado, dentro do Canchungo, a maioria, parte das escolas, que estão lá, estão no regime, de autoexploração, que é que está a falar, de dinheiro, sacrificar professores, mas, algumas escolas, nas zonas de Caiofe, já se aporta, não falam na tombale, tombale também, a consumir uma coisa, o que que falha, 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 no setor, no setor, de autônomo, e muito simples, quantos sindicatos, e professores, que tem aos, se eu tirar aquilo, de escola de formação, superior de educação, vou ter quatro sindicatos, é muito normal, o povo convoca greve, se uma lei de greve própria, está muito clara, eu penso como é 100% de 20, mesmo se entrar sindicatos, que a convoca greve, 100% de 20 está também, uma grande barragem, uma observação, facilita não só para Conagir, não só para a Associação, depois de fevereiro, não só para a Sina Prova, mas facilita também, para organismos internacionais, que apoiam o setor educativo, cada quinta na cidade, então, se alguém falou, como é, que tem impacto, que Ibiçó, também constatou, uma coisa, que a pessoa vai a S.G.S. na livro do ponto, é rende a século, e assim, então, não é produtividade, é que tem, porque você tem, imagina, 701 pessoas, que não pera a reclassificação, que o governo, tudo como é, que não reclassificam, que é, pode juntar bilhões, para poder impagar mais, que a pessoa não fica contente, é que não fica contente, portanto, que eles coloquiam o salário, que a pessoa está ali na missão, doente, e outros, confundindo, como é, está doente, segundo o recurso, do Ministério da Educação, depois, como é que o professor não vai, e não vai dar aula, é que não vai dar aula, então, a presença do professor na sala é dar aula, para quem, que significa que é dar aula, e que significa, tacitamente, como é estar na aula. Presidente, pode entregar, previso de grave, mas diretores, cabine, que que origina? Diretores, bom, e, aos e, aos e, e, quarta de cinza, com informações, que nós tenebamos, conto de alguns altos funcionários, como a, trabalha na tembaus, mas, em suma, que há alguns chefias vindo, vai, mesmo na recursos humanos, se vai entrar, se vai acabar, se vai entrar, bom, há alguns, que tem a trabalhar, uma secretaria, que há trabalha, e uma parte também, do Ministério da Educação, não está, com a, aos e, quarta de cinza. Tem tolerância de pontos? Quanto é isso? Bom, normalmente, o Ministério da Função Pública, tinha que fazer um comunicado, mancá o bil, nunca se passa, mancá o bil, nunca o bil a ninguém, que falam com o meu bil, então, ele que é responsável, para contar para a gente, como a tal dia, e a tolerância de pontos, mas, e cá, você já é o governo que não tem, o governo bloqueia, apenas, que é isso que ele faz. que é bloqueio, mais que seis, para o SORES, esse é o motivo, o SORES, ainda, para continuar a reivindicar? Não, isso ali só é uma situação, o SORES não continua a reivindicar, é na sede solidária, porque, se alguém está doente, e bloquear o salário, a boca, só ele diz que ele luta, para esse salário desbloqueado, amanhã, vai dar doença, se vai para a bolsa de estudo, para aumentar o conhecimento, para vir servir o país, enquanto filho de Guiné, e bloquear o salário, a boca só ele diz que ele, amanhã, vai estudar, e vai dar doença, portanto, e tem um processo possível, e que precisa pagar, e falar, não vai fazer, então, é isso que, pensa como, em suma, igual a que que passa, hoje, a luta da libertação, não começa, a primeira, é que a turma, a gente se vai lutar, mas, na medida que o tempo passa, a gente é sensibilizado, e não vai, é aderir a massa, finalmente, a hostura, não torna independente, então, não tem um único bandeira, não tem o mesmo hino, não tem o mesmo território, não tem o mesmo nacionalidade, daí que toda a gente está convidada, para aderir a massa, a ex-gredo, a hostura, e falando, amanhã, já é bom, portanto, não só questão, de bloqueio de salário, mas também, quem que que a divida, cá por sorte que a divida, próprio por sorte que trabalham, de tipo 2022, 2023, não vai pagar nenhum mês, o governo, é firmar, não é chão, não é como é que não paga, porque, é falar para cá contratar, a gente se contratar, mas que o governo, de iniciativa presidencial, de sua excelência, general, o Maurício Cicambalo, e mesmo o governo, também, de seu, e que outro governo, que faz que contrato, portanto, está a pensar como aqui, por sorte, está na tabanca, ainda da aula, não é como é? E caso o governo, é que responde, de greve, greve, não tem duração, de quanto tempo? Na, só uma que eu falo, é na sede de três dias, é segunda vaga, depois de que, lá, não faz um estudo, para, não jubicar, que mecanismo, porque, tem que reforçar, do que marcha, e dia que, não faz marcha, e pensa, de neve só, não tem de país, encarregado de educação, não tem de como é? Marcha não é fácil, mas, e que ele, marcha, ele é a mano, ele é a marcha, ele é brincadeira, a polícia, ele é brincadeira, e se o governo, quer responder, boa, continua a marcha, não, não, senhora, não fala, se o carnaval, começar, e começar, no fevereiro, o governo, começar, é, comandar, é, receber prêmio, esse prêmio de carnaval, e a nono, não vai esquecer, até mês de junho, ou seja, com uma máscara, que a gente pode aguentar, se chuva, comece a chuva, o capo de máscara, se empanhar, o máscara, nada, portanto, yes, não tem de como continuar, até fim, não, 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 o último eleição, ele tem a coligação, mas, que coligação, vai ter, não, vai ter, e chegar um momento, o político, se entende, como é, de vir, junta, junta, não, cada partido, tenha autonomia, se, cada sindicato, tenha esse órgão, e tenha autonomia, é o objetivo, que, o problema, é, o problema, amanhã, está convergindo.